Olá, boa tarde, o Tudo A Ver começa agora ao vivo e vamos até um paraíso gelado no norte do mundo. Quando é inverno no Canadá, a temperatura chega a 40 graus abaixo de zero. Um mergulho na história, no clima, nos segredos e no estilo de vida de um gigante das Américas. Que maravilha! Canadá, estamos no segundo maior país do mundo em extensão territorial, só menor do que a Rússia. O termômetro bem definido transforma a paisagem ao longo do ano e surpreende quem desembarca por aqui. E a minha mão está congelando. O verão é quente e úmido e chega aos 40 graus. No inverno, o choque. A temperatura despenca para 40 abaixo de zero. Uma variação brutal, 80 graus. Nós estamos agora a cerca de duas horas de carro de Montreal, a oeste de Montreal, no interior do Quebec. Onde os animais vivem em liberdade e a gente vai poder chegar bem pertinho deles. Tão perto a ponto de embaçar a lente da câmera. Mesmo dentro do carro, esses grandes animais do frio colocam medo nos visitantes de primeira viagem. Para conseguir a melhor imagem, não há outro jeito a não ser esperar o bicho se aproximar. Já nos primeiros minutos, nosso cinegrafista toma alguns sustos. Aos poucos o medo vai passando e a curiosidade faz a equipe descer o vidro do carro. Não é todo dia que se está cara a cara com esses fascinantes habitantes do gelo. Esse é o maior viado que existe na América do Norte. Ele chega a uma altura de até 1 metro e 40. O chifre desse animal pode pesar até 10 quilos e cai todos os anos, mas cresce rapidamente, 10 centímetros por semana. Enquanto o novo chifre cresce, o animal sente muita dor da ferida aberta na cabeça. É bom não encostar se não quiser enfrentar a fera. O animal também fica irritado e perigoso durante o período de acasalamento. Agora nós estamos vendo uma grande quantidade de veados também, só que esses são menores. Eles são de origem europeia. Esse é o veado vermelho, andam em bando. E ao lado, olha só, os javalis. Os animais dividem a mesma comida, até a refeição da família javalis ser ameaçada. Os filhotes têm apenas 4 meses e precisam da ajuda da mãe para saborear o banquete sozinhos. Nós estamos chegando agora no Lago dos Castores. Como vocês podem ver, é um lago totalmente congelado. Olhamos para todos os lados e não estamos vendo aqui nenhum castor. Uma vez que eles estão dentro da toca deles. No meio do lago, aquele monte que tem aquela saliência, eles estão ali dentro, entre madeiras, onde eles fazem a toca. Eles estocam a comida desde o outono, tem todo o alimento necessário e ali eles vão ficar até o final do inverno. O castor é um animal engenheiro. A toca, construída para passar o inverno, tem várias entradas e compartimentos. Cada um com uma função. Proteger a família dos predadores, escoar a água da chuva e ventilar as galerias. A obra mais famosa desse engenheiro da natureza são as barragens. O trabalho dos castores chega a mudar as características de uma região, formando represas e alterando o fluxo dos rios. O animal vive, em média, 20 anos ao lado de uma única fêmea. Se a companheira dele morre, o castor fica sozinho para sempre. O bicho trabalhador e fiel à família foi adotado como um dos símbolos do Canadá. Esse é o veado da cauda branca. O filhote dele é conhecido como Bambi, igual o Bambi do desenho animado que nós conhecemos. Chegar perto e tocar um filhote dessa espécie pode ser um sonho de infância. Nesse caso, a natureza é cruel com o bichinho que tanto emocionou as crianças no cinema. Você não vai falar com ela? Se a mãe sente o cheiro do homem no filhote, ela abandona a cria na floresta. O abandono significa a morte. Isso porque o animal precisa ser amamentado durante os primeiros seis meses de vida. Agora, lobos e coiotes nos observam com desconfiança. Querem proteger o território. O primeiro a aparecer é o lobo cinza. A redio, ele só se aproxima com o nosso silêncio. Nós estamos vendo agora o lobo cinza e eu vou narrar bem baixinho para não assustá-lo. O lobo cinza quase foi extinto porque as pessoas acreditavam que poderiam ser atacadas pelo lobo, uma vez que alguns atacavam as criações, os bois, por exemplo. Em função desse medo do homem, o lobo cinza quase foi extinto. Ao contrário do cinza, o lobo branco chega mais perto. Não é por curiosidade ou por gostar da presença humana. O líder do grupo quer ter a certeza de que ninguém vai invadir sua área. Nessa matilha, quem comanda é uma fêmea. A beleza do pelo branco hipnotiza o homem e serve de camuflagem. Tentamos contar o número de animais. É como um jogo, um desafio para os olhos. A imagem de mais um lobo sempre se forma do nada. Sai do branco da neve e desaparece novamente. No meio dos lobos, surge o grande caçador da floresta, o coiote. Quando uma presa entra na mira do coiote, ele pode correr até 64 quilômetros por hora. Apesar da semelhança física, lobos e coiotes têm hábitos diferentes de sobrevivência. O que nós estamos vendo agora é um coiote. Os lobos vivem em grupos e têm funções. Existem aqueles que caçam, enquanto outros cuidam da cria. Já o coiote ou os coiotes só se agrupam para caçar. Eles vivem de uma forma solitária. O lobo só come carne fresca. O coiote come carne armazenada há semanas. Os lobos são tímidos, enquanto que os coiotes, eles atacam as galinhas. Portanto, existem muitas diferenças entre lobo e coiote. O alce é um animal típico da América do Norte. Esse gigante da natureza pode chegar a dois metros de altura e pesar uma tonelada. Apesar do tamanho, o alce caminha silenciosamente pela floresta. Um desafio para os caçadores, atrás de uma carne especial. A carne do alce é considerada a melhor de todas pelos caçadores. Esse alce que nós estamos vendo agora, ele não tem um chifre tão grande, porque ele ainda é novo. Ele vai ficar com um chifre bem grande quando atingir aí cinco ou seis anos de idade. Deixamos a grande fera para o final. Nós estamos agora no Vale dos Ursos e o urso negro é a espécie mais comum aqui no Canadá. E existem algumas curiosidades em relação a essa espécie. A fêmea hiberna durante todo o inverno, o macho também é claro. Mas a fêmea tem os seus filhotes durante o inverno, enquanto está dormindo. E esse filhote também vai se amamentar enquanto a mãe está dormindo. E o filhote é tão pequeno que cabe na palma da mão. Aqui, tome, tome. Tome, é preciso ter coragem para chegar pertinho aqui, mas... Tome, tome a cenoura, urso. Vou alimentá-lo, vou alimentá-lo. Tome, é uma cenoura, ursinho. Pode comer. Aqui está, aqui está. Tome, urso. Aqui, tome, 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 tome a cenoura. Opa, pronto. O tamanho do casaco da funcionária é uma mensagem clara. A noite vai ser inesquecivelmente fria. A recepção é a única parte aquecida neste luxuoso cinco estrelas de gelo. Nem precisa dizer que a noite está geladíssima aqui nos arredores de Quebec. Nós vamos nos hospedar num hotel de gelo. Só não é totalmente de gelo porque a porta é de madeira revestida com pele de veado. Mas venham ver o hotel onde nós vamos dormir essa noite. Olha aqui. E é bonito, é fascinante, hein? São 400 toneladas de gelo e 12 mil toneladas de neve em 3 mil metros quadrados. Aqui, o saguão do hotel é uma verdadeira galeria de arte. Vários artistas do Canadá trabalharam para construir essa beleza de hotel. Vejam só. Já na recepção aqui, é uma obra de arte. Um animal esculpido no gelo. Olha só. E a gente pode se sentar aqui. Tem a pele de veado. É uma poltrona, uma escultura poltrona. Acompanha a gente porque tem coisas interessantíssimas. Vejam o lustre deste hotel. Um lustre que muda de cor. Logo à frente aqui, nós vamos encontrar, sabe o quê? Um cinema. Tem cinema neste hotel. Vamos entrar para conhecer rapidamente o cinema. Agora não está tendo sessão, mas aqui, gente, é um cinema. A gente se senta neste local, num destes bancos. É claro que o banco também é de gelo. Olha aqui, ó. O banco também é de gelo. Só tem a pele de veado para proteger. A tela, o filme é exibido aqui. E a gente assiste a um filme no cinema de gelo. Saindo do cinema, logo à esquerda, nós vamos conhecer, sabe o quê? Uma capela. Venham ver a capela. É realmente muito bonita também. E nesta capela, acreditem, acontecem cerimônias de casamento durante todo o inverno. Casamentos para guardar na memória. Não há segredo. Basta tirar o casaco mais quente do guarda-roupa e disputar um lugar na agenda do hotel. Mas a lua de mel requer cuidados. Quem dorme nesse freezer de gente tem que evitar a transpiração. É que o suor molha a roupa e gela o corpo durante a noite. Mesmo assim, o ex-solteiro mostra disposição. Para mim, disse ele, qualquer lugar é lugar para a lua de mel. Claro, é possível ter um aniversário de qualquer lugar. Esse som que nós estamos ouvindo está vindo de um dos bares do hotel de gelo. Olha aqui, a mesinha é de gelo. O copo é de gelo. Tem mais. O balcão é de gelo. O candelabro, onde está a velhinha acesa, é de gelo. O banquinho, o banquinho, também é de gelo. Olha aqui, a lixeira, a lixeira é de gelo. A lixeira é de gelo. A estante, onde estão as bebidas, também é de gelo. E as pessoas vêm aqui, que estão dançando. Vou dançar um pouquinho também. Olha aí. É bom dançar, porque dá uma esquentadinha, né? Aí, aí, ó. Agora, a vodka que ele tomou não é de gelo, não. É isso aí. Muitos jovens aqui, está movimentado. Eles não estão nem aí com o frio. Estão curtindo o hotel de gelo. Esse é um dos bares. Tem mais, tem outro, tem outro. Vamos lá. Notem a largura das paredes de gelo. Eu, com os braços abertos aqui, ó. Maior ainda. E um detalhe curioso. Eles colocam formas, grandes formas. E depois, nessas formas, eles colocam o gelo e cobrem de neve. Uma outra curiosidade. Esse hotel, ele é construído durante o inverno. Depois, no verão, ele derrete e é construído novamente no inverno seguinte. Bem, vamos agora entrar numa boate, bar e boate, que está movimentadíssima. Bateu o soninho, hora de dormir. E, um detalhe, nos quartos não existem banheiros. Então, temos que sair do hotel para ir ao banheiro. Neste container aquecido, ficam os toaletes. E tem que entrar aqui, fazer tudo o que se faz dentro do banheiro e torcer para não sentir vontade de fazer xixi no meio da noite. Bem, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui dentro. Agora, com toquinha e tudo, eu vou tomar um banho ao ar livre, numa piscina aquecida, porque isso ajuda a suportar o frio. Vamos lá. Uh, que frio, que gelo. Que gelo, que gelo, que gelo, que gelo. Bem, já estou com o corpo aquecido. Agora, eu vou colocar uma roupa seca, trocar a roupa de baixo, para poder entrar num saco térmico para dormir. Volto já. Olha o meu pé onde está. Está no gelo. Vamos lá. Já estou aqui no meu quarto. Aliás, toda a nossa equipe vai dormir aqui hoje. São quatro pessoas. E aqui está o saco de dormir. Está aqui dentro. Tem que ser dentro desse saco. Senão, impossível dormir neste hotel de gelo. Agora, eu vou fechar a parte do pescoço. É complicado, hein? Por uma primeira vez. Essa outra parte, a única coisa que vai ficar de fora, e tem que ficar de fora, é a boca e o nariz. Boa noite. Oito horas. O sol está brilhando lá fora. Hora de acordar. Vamos continuar a nossa aventura no Canadá. A comida rápida e gordurosa dos restaurantes fast food marcou a imagem da culinária na América do Norte. Nesse pedaço de terra é diferente. Estamos no mesmo continente, num país que faz fronteira com os Estados Unidos. Mesmo assim, o sabor é outro. A influência francesa deixou marcas por todos os cantos do Quebec. Na construção das casas de pedra, nas ruas estreitas, e fez do idioma oficial daqui o mesmo da França. O chefe de cozinha, Martin Picard, comanda o preparo de um prato muito apreciado no Quebec. A receita mistura fígado de pato com a adorada batata frita dos americanos. O preparo começa com a fritura. Na outra ponta do fogão, um molho de carne de veado. Enquanto cozinha, o chefe revela o segredo do restaurante. Martin faz questão de comprar todos os ingredientes de pequenos produtores. É a garantia da melhor qualidade possível. O restaurante quebecoá está longe de ser o fast food, mas a coordenação e a habilidade dos cozinheiros aceleram o preparo das receitas. Agora é a montagem do prato. Ele colocou o queijo, sobre o queijo, a batata frita, sobre a batata frita, o fígado de pato, mais queijo dessa vez, ao lado. Há também outros segredos do chefe. O creme de carne de veado e mais um molho de fígado de pato. Tudo pronto. Hora de saborear o que os moradores de Quebec tanto apreciam? Merci. Quer dizer? Bem, agora, essa comida pode ser acompanhada de um refrigerante ou de uma cerveja. Por enquanto, deixa o refrigerante dessa cerveja para lá, porque eu vou descobrir o sabor desse prato. Por causa do fígado de pato, as pessoas podem imaginar que é uma comida forte, mas não é. É uma comida saborosa, dá para comer tranquilamente, sem problema. Vou continuar. Depois do pato com batatas fritas, o restaurante lotou. O verdadeiro show do chefe estava apenas começando. Os cozinheiros, então, recebem a ordem. Vão preparar o jantar de toda a nossa equipe. É hora de descansar de uma jornada de 12 horas de trabalho. O equipamento já está guardado. Apenas uma câmera amadora ainda brinca de fazer imagens. A chegada do primeiro prato anuncia o começo do espetáculo gastronômico. Receitas saborosas, fartas de encher os olhos. Maravilhoso, divino, fantástico. Decidimos ligar a câmera profissional para mostrar melhor esse show de cozinha. Ao menos mostrar. O sabor e o aroma ficam na imaginação. Nossa expedição pelo Canadá parte agora para Montreal. A cidade fica a 250 quilômetros de Quebec e mantém um ritmo de vida alucinado embaixo da terra. Quando a gente acorda em manhãs como esta, abre a janela do quarto e olha o sol brilhando lá fora, fica até animado. Imagina que vai ser um dia quente. Mas é um engano. Saindo na rua, a gente sente a temperatura fria. Hoje, por exemplo, aqui faz 6 graus abaixo de zero. E por causa desse frio intenso, existem no Canadá várias cidades subterrâneas. E nós vamos conhecer uma delas agora. Aqui em Montreal. Nós encontramos a Joane aqui nessa cidade subterrânea. Ela que é canadense, mas já foi várias vezes para o Brasil, inclusive se casou no Brasil. Joane, me conte por que as cidades subterrâneas foram construídas aqui no Canadá. Ah, porque aqui no inverno faz muito frio. Então, no inverno, as pessoas que trabalharam aqui no centro, são meio milhão de pessoas, voltavam para o subúrbio para fazer as compras. Então, queriam guardar essas pessoas aqui, esses clientes potenciais aqui para fazer as compras. Não tinha espaço para fazer as galerias por fora, para fazer centros comerciais como lá tem no subúrbio. Então, fizeram centros comerciais debaixo das torres de escritórios, dos bancos, das igrejas, enfim. Agora, são 15 centros comerciais no centro de Montreal. E tem pessoa, tem gente que sai de casa do apartamento, vai direto para a linha do metrô, para o escritório, almoça, passa o dia sem ter que colocar sobretudo, botas, chapéus? Sim, tem. Tem gente aqui que nem tem botas, nem casaco no inverno, só utilizam os corredores subterrâneos para ir para qualquer lugar. Os números surpreendem. São 32 quilômetros de galerias subterrâneas. Por baixo da terra, é possível chegar a 80% dos escritórios e outros estabelecimentos de Montreal. Os caminhos desse fascinante mundo escondido dão acesso a teatros, cinemas, restaurantes, centenas de lojas, estações de metrô, plataformas de trem e rodoviárias. Também levam estudantes até a porta das quatro universidades de Montreal. Escadas rolantes e elevadores fazem a ligação com os prédios e as ruas geladas pelo inverno canadense. O francês é o idioma oficial. O quebequense, ou quebecois, como é chamado, quem nasce aqui no Quebec, faz questão de manter a língua dos colonizadores que dominaram a província após muita luta com os ingleses. Caminhando aqui pelo bairro Platô, nem parece que nós estamos na América do Norte, mas parece Paris. As construções são do século XIX e aqui é o metro quadrado mais caro de Montreal. Observem que nesses sobrados existem quatro casas. uma, duas, três e quatro. Cada uma delas com dois quartos. Agora, acreditem, cada uma delas custa, em média, meio milhão de dólares canadenses. Mas olha o que a natureza nos oferece e de graça, passeando por aqui, encontramos este animal, um esquilo. com tanta neve para todos os lados fica difícil e em alguns momentos o deslocamento das pessoas. E para isso é necessário que haja um veículo especial dependendo da situação. Eu vou fazer um passeio pela neve agora, mas para isso eu vou ter que trocar de roupa. E agora eu vou revelar para vocês qual o veículo que nós vamos utilizar para passear pelo capacete vocês já devem ter percebido, né? Nós vamos passear numa moto de neve. O acelerador é aqui, apertou aqui, acelerou. Apertou aqui, brecou. O velocímetro marca até 200 km por hora, mas na verdade ela chega a 160 km por hora. Existem 35 mil quilômetros de trilhas para moto de neve. Ou seja, é possível viajar por toda a província hospedar-se em qualquer hotel com motos como essa. Agora eu estou entrando num lago. Saímos da floresta e vou dar um passeio nesse lago aqui. Depois que você toma conta da máquina aí fica emocionante andar tanto na floresta quanto neste lago congelado. Só na província de Quebec existem centenas de associações de moto-esquiadores. São mais de 100 mil proprietários plenamente realizados. Sensacional! Emocionante! Velocidade e ação. Uma combinação perfeita para abrir o apetite. E hoje o almoço será diferente. A pesca sob o gelo utilizada há centenas de anos pelos indígenas. Vejam só que coisa interessante. Como existe um metro de gelo sobre o lago é preciso fazer um furo no chão. É preciso perfurar o gelo para encontrar a água. Olha só que interessante, hein? O senhor Gastão... Opa, apareceu a água. Um metro de profundidade. Tem um metro nesse equipamento. E aqui estão... Aqui tem um buraco já. É por aqui que a gente vai pescar. Com tanta neve a gente fica imaginando onde é que eles conseguem a minhoca para pescar. Eu já sei. Eles cavam a terra no verão, tiram a minhoca, depois eles fazem canteiros de terra em estufas e colocam as minhocas lá para terem minhoca no inverno para poderem pescar em condições como essa. Essa cabana, o nome dela é Tipi, uma cabana de índio. Antigamente, eles faziam as cabanas com pele de animal, com pele de urso. É claro, agora ela é de lona. Em forma de círculo, eles colocam essas toras, esses pedaços de tora para se sentarem. e depois eles sentam, se reúnem. No centro da cabana é feita uma fogueira, por isso que ela tem que estar aberta para a fumaça sair. Está pegando, está pegando, está puxando. Olha aí, já tem peixe aqui, hein? Já tem peixe aqui. Como é que eu faço para tirar? Só erguer? Opa! Que maravilha! Truta! Truta, seu Gastão! Truta, né? Que maravilha! Eu não disse que as trutas estavam à nossa espera? Olha só, uma truta! que as truta! E aí que as truta são que as truta Do alto, a distração é acompanhar os esquiadores deslizando pela montanha. Olhando assim, parece fácil. Como todo esporte, o aprendizado é cheio de detalhes. Segurar os bastões, encaixar o esqui na bota, se livrar dele e até subir na esteira requer prática. O primeiro tombo pode ser aqui mesmo. As crianças deixam os adultos aprendizes no chinelo. Dá pra dizer que nasceram esquiando. Oh, foi bem, foi bem, foi bem. Bom, feito o treinamento, agora eu vou descer pra valer. Eu sei que vocês estão torcendo pra eu cair, mas eu não vou cair não. Vocês conseguiram a imagem que queriam. Fim das lições dos tombos do amadorismo, o instrutor muito simpático até conta uma mentirinha pra animar o aluno no final da aula. Sou o melhor aluno, Norman? Sim, o melhor de todos. O melhor de todos? Muito obrigado. Melhor aluno até passa, mas é só. Já estou preparado pra esquiar em qualquer lugar do mundo. Quase. Quase. Não precisa exagerar. Quebec é o maior estado do Canadá. Tem um milhão de lagos e uma quantidade numerosa de rios. O país concentra a maior reserva de água doce do mundo, cerca de 14%. Mais até do que o Brasil, que tem 12%. Quer dizer, juntos, Brasil e Canadá detêm mais de um quarto da água doce do planeta. Tamanha fartura transformou a geração de energia elétrica numa grande fonte de riqueza para a economia canadense. O lago Sakakomi tem 45 quilômetros de extensão. Em alguns pontos, a profundidade chega a 75 metros. A neve tomou conta deste local e esse gelo só vai derreter dois meses após o final do inverno. E é aqui, no lago Sakakomi, que nós vamos mostrar pra vocês agora como são treinados os cães, os husks siberianos, que puxam trenós. Olha, já estamos ouvindo os cães. São 105 cães da raça husk siberiano que são treinados aqui, neste local. Ouça só como eles estão uivando. O Eric, que é o adestrador dos cães, ele é francês. O Eric está aqui no Canadá já há algum tempo e ele nos convida pra, antes de mostrar como os cães são adestrados, ele quer mostrar cinco filhotes que nasceram há uma semana. Cachorra deu cria no meio da floresta. Ah, olha só, que belos. São cinco cãezinhos, ele ainda não batizou, não escolheu os nomes, mas aí estão. O Eric trabalha há 20 anos. Há 21 anos como adestrador de cães para trenó, ele sabe o nome de cada um dos 105 cães dele. Quando um cão está brigando com o outro, ele adverte, chamando pelo nome. Pode estar no meio da matilha que ele identifica os cães. Ele vai preparar agora alguns trenós e a nossa equipe vai viajar pela neve. Caso os cães comecem a escorregar no gelo, eu tenho que frear aqui, pisando levemente com o pé neste freio. Aliás, o freio é a base de tudo no trenó. É, já estou tomando conta da situação aqui, viu? A condução é simples, mas requer atenção. Um segundo de distração, os cachorros levaram o trenó embora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Enquanto os cachorros correm no lago, a comida deles é preparada no ponto de partida. Coisa fina, patê de pato. Congelado, é claro. Agora é hora de alimentar. Para alimentar esses cães trabalhadores. Eles comem, por dia, cada um deles, dois quilos de comida. Comem patê de pato e também um caldo de peixe. É, eles comem bem. E todos eles, os 105, consomem no ano 20 toneladas de carne. Quem trabalha, quem trabalha, tem direito de alimentar bem. A bandeira canadense balança em todos os cantos do país. A folha de plátano, ou bordo, foi oficialmente estampada bem ao centro em 1965, mas há séculos faz história na América do Norte. É um símbolo nacional. Enche os habitantes de orgulho e cobre as mesas de guloseimas. Com a ajuda dos moradores do interior, vamos descobrir o segredo açucarado das antigas florestas de plátano. Nós estamos agora numa cabana típica de lenhador. Esse é o senhor Benoît, que se veste com a roupa típica também de um lenhador da região do Quebec. Vai retirar para a gente a seiva da árvore típica do Canadá. Vamos enfrentar o frio e a neve. Vamos lá. O tronco do plátano é perfurado para extrair a seiva. O vão tem apenas 4 centímetros. A natureza impõe limites ao homem e só faz a seiva escorrer quando o plátano passa dos 40 anos. O gosto da seiva lembra água de coco e só se transforma em melado depois de um processo que ferve, resfria e evapora 98% da água. 40 litros de seiva rendem só um litro de melado, apelidado também pelo quebequense de sucre ou açúcar. Antes de qualquer colonizador europeu, os nativos do Canadá já se deliciavam com os derivados da seiva. A descoberta foi por acaso, por volta de 1600. Um índio atirou um machado no plátano e deixou a arma presa ao tronco. No dia seguinte, o machado ainda estava lá, só que coberto com uma substância açucarada. O choque de temperatura havia transformado a seiva da árvore em melado. Depois disso, o xarope de plátano nunca mais saiu do cardápio. Na mão do homem branco, se transformou em tortas, balas e geleia. E é usado também para conservar presunto e bacon. Até no omelete, os canadenses derramam o melado. Partimos em busca de uma outra receita, picolé de neve. Vamos lá, seu verão. Ele vai jogar o sucre sobre a neve. Vejam só. Que é esse melado que se forma. Daqui a pouco, teremos um picolé. É parecido com o melado da cana-de-açúcar, o mesmo que a gente utiliza no Brasil para fazer a rapadura. Agora, como é que eu faço? Toco o palitinho aqui. Ele vai enrolando, enrolando, enrolando. Ok. Ele vai enrolando o palitinho. Está pronto o picolé? Está pronto o picolé de neve com sucre. Eu vou experimentar o picolé de neve aqui. Hum! Muito bom! Parece o quê? Puxa-puxa. Aqueles pirulitos que a gente, pelo menos quando eu era criança, a gente comprava nos circos, docinho. Muito gostoso. Puxa-puxa. Picolé de neve. Quem diria? A seiva transformada em melado acompanha quase todos os pratos desse típico restaurante do interior. É uma tradição de pai para filho. Começa nas florestas, passa pela cozinha e termina com um baile no salão. Tomamos a estrada mais uma vez, agora com destino à província de Ontário. Não poderíamos partir sem antes mostrar as famosas cataratas do Niágara. As cataratas do Niágara oferecem o barulho forte e constante da queda d'água. Logo depois, nos surpreendemos com essa paisagem. O vento dá uma trégua e abre caminho para a beleza das quedas. A maior delas é a Horse Shoe Falls, ou queda da ferradura em inglês. Nos despedimos do Canadá com os olhos hipnotizados pelas belezas do Niágara.